Fala aí, galerinha do YouTube, turma de vocês, aqui é o Lucas, sejam mais um vídeo e, galera, estamos aqui de volta para dar continuidade nessa série de Pokémon League. Canto estamos aqui em Lavender Town, na Pokémon Tower, olha só quem tem aqui, tem o Morty, velho. Essas batalhas aqui, eu ervo tudo depois que a gente for campeão da liga, velho. Eu quero batalhar com um desses líderes de ginásio aí, acho que vai ser bem desafiador. Acho que ainda assim vai ser desafiador mesmo, talvez com um possível... Cara... Peraí, desce. As pranchetas se mexem. Que massa, as pranchetas são muito adiçoadas. Vamos ver aqui, vamos falar com o nosso querido amigo Terry, o nosso rival. Tá. Cara, aqui eu vou meter um Hypnosis. Um Bubble Beam. Bubble Beam. E aí, deu boa, deu boa, deu boa. Cadabra, cara, contra o Cadabra. Vem aqui com o... Cara, com o Legend. Tem Bite, né? Aí, ó, deu boa. Deixa eu ver. Sandslash a gente volta a trocar pro Poli Real. Vamos de Bubble Beam. Beleza, mais um Bubble Beam já derruba. Perfeito. Magnemite a gente troca aqui pro Legend de novo. Vamos de Flame Burst. Deu boa. Aí Vaporão a gente troca agora aqui pro Venossauro. Venossauro. Vamos de Petal Storm. Nossa, foi uma tossia aqui. E o Grow Light a gente vem aqui justamente com o Bubble Beam pra derrubar. Cara, o Terry tá totalmente dominado, né? Não tem segredo nenhum. A gente vem sendo o Terry, né? Tá bem de boa. Deixa eu ver essa menina aqui. Ela vai querer falar com a gente? Não. Tá. Aqui acho que também dá pra gente passar todas as partes aqui sem precisar fazer essas batalhas desnecessárias. Só pra gente ir mais ligeiro. Beleza. Agora aqui dá pra vir pra cá. Vem pra cá. Aí tem Ghastly aqui que spawna. Mas eu não queria usar um Gengar. Por mais que o Gengar é legal, né? Mas não queria. Não queria usar o Gengar. Ó, Zubat. Ah, ela me viu, velho. Não queria. Ah, vou vou abrir. Aí, deu boa. O level é bem diferente, né? Ok? Aqui a gente recupera os nossos Pokémon. Vamos pegar um Clean Nance Tag. Agora aqui já batalha contra esse Haunter aqui. Dá um Bubble Bean aqui e já era. Perfeito. Agora aqui a gente vem pra cá. Essa menina aqui vai ter que batalhar. Não tem jeito. Bubble Bean de novo. Perfeito. Aqui outra batalha que é necessária. Vem aqui de Bubble Bean. Perfeito. Muito bom. Bem fácil. Opa, aqui temos um... Olha só um Dronsy, cara. Isso aqui me interessa, velho. Isso aqui me interessa e muito. Aqui vamos ver se a gente... Ultra... Opa. Aí, beleza. Ficou. Não. Não vou mudar nome pra ele. O Dronsy é legal, cara. De poder usar um Hypno. Vai ser legal. Beleza. Aqui temos um Maruak. Vai de Bubble Bean. E perfeito. Aí. Opa. Sobe aqui. Tem uma batalha contra alguns membros da equipe Rocket. Bubble Bean. Flame Burst. Se um não derrubar, o outro derruba. Nossa, mano. Que tosse. Agora. Beleza. E tá lá. Esse Grunt já era. Fechou. Ok. De novo. Bubble Bean. Flame Burst. Se um não derrubar, o outro derruba. E não tem erro, né. Opa. Aqui ele tancou ainda, né. Mas já era. Já era. Bem de boa. E tem Jesse James antes, hein. Bubble Bean. Flame Burst. Beleza. A gente tem um... Tá com um level bem acima, né. Então tá bem de boa. Vamos lá. Bubble Bean. Flame Burst. Beleza. E tá lá. Deu boa. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um Save State aqui. Só por garantia. Mas eu acho que a gente derruba a Jesse James bem de boa, né. Bubble Bean. Flame Burst. Se um não derrubar, o outro derruba. Perfeito. Excelente. Agora aqui. Bubble Bean. Flame Burst aqui. Beleza. Esse aí é o One Hit Kill. Ok. Nossa. Olha o Meow dos caras, velho. Eles têm um... Um Gigantamax Meow. Que loucura é essa, velho. Que loucura é essa, velho. Esse Meow aí tá... Meow da Deep Web, né. Vem aqui, venusauro. Opa, peraí. Se bem que... Ah, peraí. Se bem que deslude, né. Beleza. De boa. Ok. Esse Meow já era. Liquid Tank. E... O Albo Fett. O Albo Fett é o problema, né. O Albo Fett. Se o cara sabe buildar o Albo Fett, cara, tu fica muito poderoso, velho. Ele pode ser um Pokémon bem chato de se lidar. Ainda bem que aqui não é tanto problema, né. Beleza. Vai a gente falar com o cara aqui. Ele vai nos dar a Poké Flauta. Perfeito. Agora a gente pode ser a criança de 10 anos que vai acordar todos os Snorlax que tem no caminho, né. Feito isso, cara. A gente podia agora fazer a loucura de talvez fazer o ginásio da Sabrina, né. Podia ir na Sabrina. Vamos ver o que rola aqui no ginásio da Sabrina. Beleza. Pedi outro. Só podia talvez aproveitar. Aqui, ó. Vamos por aqui que é mais rápido. Deixa eu ver se o ginásio da Sabrina tá livre pra gente usar. Não, não tá. Mas olha só que ele tá aqui do lado de fora, velho. Tá aqui do lado de fora pra querer visualizar, né. Aqui é a questão do lutador, né. E aqui, cara. Pra esse dojo lutador aqui, velho. Eu vou vim com... Você vem com a batalha em dupla, né. Bobobin e Air Slash, né. Se eu não derrubar, outro derruba. Cara, vamos de Flame Burst pro Robin, que eu acho que é mais rápido, né. Mais eficiente. Ele quer aprender Recover, não vai aprender Recover. Eu sei que eu tô louco pra ter o Melmetal, né. E se eu tô empolgado, velho, pra ter esse Melmetal? Só pra ter um Pokémon diferente aí pra gente usar, né. Beleza. Esses dois aqui já eram. Um tem dois, outro tem um Pokémon, beleza. Bem de boa. Opa, vieram o GoPort por cima do Polirio, hein. Opa. Nossa, ele quer aprender Crush, velho. Mas com certeza aprende Crush, velho. Nossa, ele vai... O Charizard vai ficar muito roubado, velho. Nossa, muito roubado, velho. Aqui, ó. Vamos de Crush. Aí, ó. Nossa, tangou por pouco, hein. Vem aqui o Drowns, é só pra ganhar um baita de XP? Não vai fazer nada, né. Mas vai ganhar um bom XP. 23. É só pôr um level, né. Tá. Deixa eu ver aqui que... Nossa, que massa o Sprite do Hitmon ali. O que que ele vai ter pra gente, velho? Porque não tem Pokébola ali, né. Então, o que que você tem pra mim, velho? Spark. Uh. Nossa. Vocês estão fortes, hein. Sludge. Tem aqui, ó. Aí, beleza. Deu boa. Um Petal Storm. Mais um. Aí, deu boa. Aqui, ó. Sleep Powder. Beleza. Ah, ficou Freezy. Ah, só sobrou o Drowns, velho. O Drowns é só bater e não tomar dano, né. Se bem que, cara... Eu vou no Hypnosis. Ah, caímos, velho. Não acredito. Não acredito, velho. No es posible. Deixa eu vir pra cá de novo, então. Deve ter curado lá em... Safron, né. Safron não, hein. Safron. Safron. Tá certo, pô. Tem um Chuck aqui lá de fora. Vamos save state aqui. Vambora, velho. Ele tem só três Pokémon, velho. Isso não era pra ser tão difícil. Ah, mas ele já derrubou o primeiro, né. Se bem que aqui, cara, aqui, ó. Hypnosis. Beleza. Bubble Bean. Bubble Bean. Não é tão forte, né, o Bubble Bean. Mas, às vezes, é o suficiente pra derrubar, né. Beleza. Não vou trocar Hypnosis. Ah, não afetou ele. Ah, ele também não... Nem deu conta, né. Apertar o Storm. Aí, deu boa. Ah, não vou trocar. Cara, é um Sleep Powder. Ah, ele bateu primeiro, né. Miserável. Um... Cara, mas Dream Eater só vai funcionar se você estiver dormindo, né. E ele é mais rápido, né. Mente o Thunder Punch. Ah. Caraca, véi. Que bicho... Que bichos lazarentos, cara. Aí, ó. Ah. Agora sim, véi. Agora é outro jogo, véi. Pô, agora sim. Aí, ó. Agora você pode até... Aí, ó. Ah, tá louco. TM101. Pô, não ganha nada. Que sacana. Que sacana, véi. Não dá nada pra gente. Torment, U-Turn, Volt Switch, Dragon Tail, Hypnosis. E o turn é interessante, hein. Só que a gente precisa vencer primeiro aqui a parte do Giovanni aqui dentro, né. Cara, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu curar a galera. Já que a gente já venceu eles lá. Vamos curar a galera. E simbora, véi. Deixa eu aproveitar aqui. Quem é que tá com... Ó, Charcoal, nada. ExpShare. É você que tá com o ExpShare. Então item, mover. Aí, perfeito. Aqui eu nunca lembro agora. A gente vai pro quinto primeiro. É isso? É isso mesmo. Vem aqui no quinto. Deixa o cara já me ver aqui. Olha o Izinho de Galar, véi. Deu boa. Ele quer aprender Wake Up Slap. Não, não vai aprender, não. Nossa. Meu Charizard ficou maluco, véi. O Charizard ficou doido aqui. Beleza. Pega aqui o Card Key. Só volta. Beleza. Agora vem aqui pro terceiro. A gente faz isso tantas vezes, cara. Que às vezes parece que tu tá fazendo errado, né? Flame Burst, Bobo Bean. Aqui não, velho. Precisa ter vindo diferente, né? Precisa ter vindo de Crunch, né? Ia ser bem mais útil. Flame Burst, Bobo Bean. Deu boa. Psy Cup. Não. E tá lá, velho. Já evolui pra Hypno, véi. Muito bom. Ó, Nightmare. Uh, isso aqui é interessantíssimo, velho. Só que aqui aumenta o ataque, né? Os golpes dele aqui são tudo special, né? Que é o Dream Eater, na verdade, né? Cara, eu acho que ele falou o seguinte. Eu vou tirar esse Meditate aqui. Cara, eu vou esperar ele aprender o Psychic. E aí, nossa. E o bicho vai ficar bravo, véi. Eu vou deixar ele buildar desse jeito mesmo. Dois golpes aí de... De... Dano pra dormir. Um pra dormir e um dano de dano psíquico, né? Pra só... E olha só que interessante. Ele fica trocando o time dele. Vagabundo, né? Fica trocando o time dele. Aqui vamos de Spark. Um Metal Burst, talvez. Beleza, ele trocou. Ok. Vem Poli Real. Vamos aqui de Bobo Bean. Ah, miserável, né? Fica fugindo, cara. Para de ficar fugindo de mim, véi. Tá com medo de mim? Ah, agora eu fiquei puteado contigo. Ah, vem o Venossauro, véi. Vamos de Sludge, sei lá. Apertar o Storm. Agora um golpe de Terrestre faz falta, né? Se bem que ele é... Tem Levitate, né? Não ia adiantar em nada. Aqui, ó. Sludge. Beleza. Veio você. Ah, cara. Que você fica trocando o... Fica trocando de Pokémon, véi. Que chato. Tá, para aí. Vem o Hypno. Cara, o Hypno não vai fazer nada, né? Se bem que ele já está dormindo, né? Não consigo dar outro status para ele. Esse é o problema. O Hypno só joga se conseguir botar outro cara para dormir, véi. Se não botar outro cara para dormir, o Hypno não consegue jogar. Ele é imune, né? Vagabundo. É. Tem que perder aqui. Deixa eu perder para voltar com vida cheia. Cara, que time... Eu achando que o time dele está totalmente dominado, mas que time poderoso dele, véi. Esse time... Esse time não é um time chato, né? É um time chato do Terry. Também não estava ligado que ele trocava de time, né? Deixa eu fazer um save state aqui. Cara, ele vai abrir com o Pokémon voador, né? Então vou fazer o seguinte. Vem o Meltan primeiro, véi. Um novo save state aqui. E vambora. Ele abre com você. Olha, está o Thunderbolt aqui, ó. Beleza. Não derrubou, mas, ó. Derrubamos agora. Beleza. Vai vir de High Horn. Quer ver? Não. Magneton. Fechou. Então vem aqui o Legend. Ah! Nossa Senhora, cara. Olha só. Que vagabundo. Daí ele vem... Ah, cara. Que miserável, véi. Que miserável. Peraí. Volta aqui. Não, 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 não. Peraí. Peraí. Porra. Que bicho safado, cara. Thunderbolt aqui. Mais um. Aí. Deu boa. Cara, aqui eu vou trocar. Eu vou vir com o Hypno, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer o Hypno jogar, velho. Aí, ó. Agora a gente usa o Nightmare. Aí, beleza. E agora eu uso o Dream Eater. Que não funcionou, né? Ok. Que não funcionou, porque ele acordou. Aí, ó. Agora eu quero ver, velho. Tu fica me enchendo o saco com esse teu troca-troca aí. Thunderbolt. Eu querendo ver ele me encher o saco com esse troca-troca dele aí, ó. Tá aí, ó. O troca-troca que ele quer fazer. Tá aí, ó. Mete um Hypnosis aí, ó. Dorme, vagabundo. Aí, ó. Tá, peraí. Aqui, ó. Hypnosis. Isso. Dorme tu também. Vem cá. Vem um Legend. Vai. Fame Burst. Aí, ó. Tá lá, velho. Isso. É isso que eu tô falando. É isso aqui, ó. Wake Up Slap. Aí, ó. Magneton. Beleza. Vai. Só tem ele, né? Não, tem mais um ainda. Quem que é o outro? Nine Tails. Perfeito. Vem aqui, ó. Vou, vou, bin. Capaz de me derrubar, mano. Não tem problema. Eu derrubo depois. Tá lá, velho. Boa. Quer aprender Mudwater. É 90, 85, né? Cara, é bom pra caramba, né? Mas, pô. 85 não dá pra contar, velho. Não dá pra contar. Tá. Curious muito, muito baixo, velho. Deixa eu falar com o cara. Nossa, ele não me dá a Lapras, velho. Que massa. Ele não me dá a Lapras. Massa não, né? Horrível. Deixa eu ver aqui o primeiro andar. Vou fazer a batalha contra o Giovanni, cara. A batalha contra o Giovanni aí, se for como eu tô pensando, PoliRio derruba, né? Quer dizer, PoliRio destrói. Destrói mesmo. Uma coisa que eu devia ter feito... Exame, duas coisas que eu devia ter feito, né? Era vir aqui, ó. E ensinar o Fly pro Charizard. Isso. Aí tira o Air Slash. Perfeito. Aí a gente faz o seguinte, cara. Isso aqui foi vacilo meu, né? É... Pega aqui o Charizard, ó. Usou o Fly. Opa, olha só quem tá aparecendo aqui já. O Eve. Vem aqui pra Celadon. E, cara, a gente não comprou uma Waterstone, né? Pra poder evoluir o PoliRio. Ou ele não evolui por Waterstone. Eu tô viajando. Acho que é no outro andar, né? Não, acho que não é aqui, velho. Não, aqui é Barry. Então acho que é aqui. Isso. Aqui, ó. Opa. Peguei. Aí, ó. Agora sim, velho. PoliRef. E quer aprender Arm Thrust. Isso aqui é um golpe que bate 15 só, né? 15 horas vezes. É, não... Não vai aprender, não. Beleza. Agora sim, velho. Podia ter evoluído ele muito antes já, né? Muito antes. Deixa eu aproveitar e ver aqui o negócio. Teoricamente, ele tá aqui ainda, né? O Mew. Só que eu nem consigo... Acho que eu nem consigo pegar ele, né? Porque nós vamos deixar entrar aqui na rota das bikes. Aí, ó. Ah, PoliRef. Agora sim. Agora você tá voando, velho. Ó, ele não vai me deixar entrar porque eu não tenho bike, né? Vou ter que ir atrás disso depois. Mas beleza. Pera aí. Vem cá, volta. Ah, ele já trocou de área, ó. Tá vendo? Esse é o detalhe, velho. Tem que ficar de olho onde é que ele vai estar sempre. Pra ver se a gente consegue capturar o Mew. Opa, errei a entrada. É aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vou usar o Mew? Provavelmente não, né? Mas é legal pegar ele. Pra deixar registrado. Perfeito. Aqui vai ter algumas batalhas antes do Giovanni. Olha. Nossa, mano. Tem o Arcanine de Hisui aqui, velho. E ele é lindão, cara. Meu, é lindão, cara. E tomou só uma também, né? É tão lindão que ele tomou só uma. Tá, beleza. Será que você não ajuda também? Espero que não atrapalhe. Nossa, tem Jesse James aqui de novo, velho. Tá, save state aqui. Vamos lá. O que Jesse James tem pra gente? A gente é o Bobo Bin, Flame Burst. Beleza. Nossa, a gente tá bem mais forte, hein? Pelo menos o Hypno ganhou sincronize. Não, não vai aprender sincronize. Tá. Veio aqui o Meow da Deep Web de novo. Se bem que aqui eu vacilei, né? Se bem que... Olha só, esse Meow é outro tipo, hein? Ah, esse Meow aí é... É outro tipo, velho. Vou botar ele pra dormir, velho. Não, não vou botar ele pra dormir, velho. Sacanagem. Ah, eu botei agora. Nossa, mas sobrou só o Hypno e o Vanossaur. Estamos ferrados. Opa, se bem que aqui eu posso usar um Dream Eater aqui em cima. E dá pra vir aqui de Sleep Powder aqui, né? E um Sleep Powder aqui, né? Quero botar essa Arbok pra dormir. Não deu muito certo aqui. Não, aqui é Hypnosis, né? É, tá. Perdemos. Só que a gente tá com o time todo bichado, né? O Melton talvez fez falta. Deixa eu ver, tem algum Revive aqui? Eu acho que tem, né? Se tiver Revive tem Hurricane, pelo menos. Aqui, ó. Hurricane. Beleza. Aí, Hyper Potion. Aí. Perfeito. Dá um novo Save State. E simbora. Aqui a gente pode vir, ó. De Thunder Wave aqui em cima. E podia vir de Hypnosis aqui, né? Deixar um paralisado e o outro a gente... Aí, ó. Perfeito. Aí, agora a gente vem aqui, ó. E vamos bater na... Bater neles, né? Ó, tem um paralisado. Beleza. Um já foi. Não vai aprender sincronais, né? Porque a gente voltou o Save. Beleza. Ok. Nossa, isso aqui é de boa demais, cara. Nossa, a Victree Bell não caiu, velho. Caraca. Não caiu a Victree Bell. Aqui vamos de Sludge. Vai cair agora. Aí, vem só o level 40. Aí, no 32. Beleza. Caiu. Quem aqui ainda tem? Ah, eles têm a evolução do Liquid Tang. E esse Meow aí de... Da Deep Web, né? Meow da Deep Web é bom. Ah... Pior que aqui, cara. Ah, o... O Petal Storm é bom que não vai afetar tanto assim o coisa, né? Opa, peraí. Crunch aqui. E o... Cara, botar um Sleep Powder aqui em cima desse Meow, né? Ele pode dormir, pô. Ou... Vem aqui, né? Deixa eu ver. Aí, beleza. Deve ter o Obofet ainda, quer ver? Não. Não vai ter esse Switch Hero. Beleza. Tem o Obofet. O Obofet aqui com o Crunch também dá boa, né? Será que um... Aqui não. Nossa, caiu... Nossa, caiu os dois, velho. Só sobrou o Hypno. Já era. Tá, peraí. Eu acho que a estratégia tem que ser outra, velho. Estratégia tem que ser outra. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar você aqui na frente. Pra gente tentar derrubar eles, velho. Ah. Por que que eu não troco a... Ah, tá. Esqueci, pô. É assim. Isso. Vamos lá. Aí, beleza. Aí, agora aqui, ó, cara. É Sleep Powder aqui. E Hypnosis aqui. Será que põe uns dois pra dormir? Ah, botamos os dois pra dormir, velho. Agora já era. Aqui vem de... O problema é que o Petal Storm bate nele, né? E aqui, ó. Eu posso talvez trocar e vem o Legend. Esse Petal Storm não é tão forte no Legend, né? E aqui a gente pode vir de Flame Burst. Ó, Flame Burst já é mais forte. Já deu boa. Daqui a gente vem de Sleep Powder em cima da Arbok e um Flame Burst aqui em cima. Um Sleep Powder aqui e um Flame Burst aqui. Tá, quase levamos todo mundo, né? Quer dizer, quase que eles levaram todo mundo. Agora vem o PoliRef. Beleza. Aí, esse Sleep Powder aqui. E um Bubble Bean aqui pra finalizar. Nossa, ele não finalizou, velho. Aqui. Nossa, ele não bateu, velho. Aê, bateu. Nossa, foi difícil, cara. Pior que, cara, o Petal Storm não dá pra usar, né? O que dá pra fazer também, cara? Deixa eu ver. É usar... Ah, não dá pra usar o Hurricane no meio da batalha, né? Achei que ele ia deixar, ia usar. Poupar um level. Ah, pior que agora. Cara, Melton e Hypno. Vão fazer o que esses dois, cara? Se botar pra dormir. É. O Hypno, se aguentasse alguma coisa, pelo menos também já ajudava, né? Cara, e se a gente trocar e vir com essa dupla aqui, ó, velho. Charizard e PoliRef, velho. Eu acho que vale mais a pena. É, o Flame Burst não é tão útil, né? Em todos os casos, mas... Vambora. O que aqui vem de Hypnosis em cima, né, cara? Vamos tentar botar esse Wheezing pra dormir. E derrubar esse... Wheezing o quanto antes, velho. Antes que ele use o Explosion. Tá. É a quinta vez que ele tenta prender esse golpe, né? Não consegue. Boa! Boa, agora aqui deu boa. Já foram três, né? Não save state 2 aqui. Beleza. E aqui, ó, o que dá pra fazer, ó? Temos alguma poção ainda? Poção normal só. Tem Super Potion, velho. Não, peraí. Peraí. Vamos fazer diferente. Vem com Crunch aqui em cima. E você usa uma Super Potion no Charizard. Isso. É boa. Aí vem o Venossauro. A gente vem de Crunch aqui de novo. E aí vem de Slip Powder aqui em cima, né? Esse Meow dele aí é o mais perigoso. Isso. Crunch. E a gente vem de Sludge agora em cima do Meow, né? Vamos ver se a gente consegue derrubar esse Meow aí. Aí, ó. Deu boa. Esse Meow já foi. Isso. Beleza. Cara, aqui a gente vem de Crunch. Ah, eu não posso usar Crunch duas vezes seguidas, né? Acho que é isso, o rolê. E aqui eu vou vir de Slip Powder em cima de você. Ah, desativou. Nossa, desativou. Sério? Tá de sacanagem, né? Tá. Vem o Melton. Ah, ele desativou. Nossa, desativou o Crunch. Aí tá de sacanagem comigo, né? Thunderbolt aqui em cima. Ah, caiu o Charizard, velho. Sobrou só o Hypno, velho. Tá. É... É que o Hypno aqui tá sem jogada, né? Sobrou só o Hypno. Vai ser o Hypno contra o... Ah, tem Arbok ainda. Ele tirou o Arbok. Miserável. Eles tiraram o Arbok. O Hypnose aqui também não adianta em nada, né? Já era. Tá. Então é o seguinte. Eu vou dar uma roupada na galera. A gente se vê amanhã. Pra poder fazer aí a parte do Giovanni. E também de aproveitar e meter mais um ginásio. Vamos lá. Obrigado.